Nunca vou conseguir exprimir com uma rima Mas eu vou tentar com palavras dizer eu que sinto Minha vida, minha gêmea, não, eu não minto E tu tens ar, tu tens toque, tens doçura Tens voz da boca, parece loucura Porque eu não chico lá, quando rimo assim Minha prima, Zelda, hoje eu rimo pra ti E eu, o meu nome é Eva, no microfone, entro Assino um improviso com rap, eu represento Dottie e Wilder, com a bateria A fazer rap no momento que eu faço magia E muitos não vão entender a rima No momento que a gente, a gente ensina Como é que se faz arte, indática, problemática No mic a fazer rimas, eu sou automática O mais ou é dois, mas aqui são cinco No microfone a fazer rimas, eu nunca brinco E eles vão pensar que isto é mentira Eva a fazer freestyle, ela é mentira Não é verdade, verdade não desiste Enquanto eu faço o momento, eu nunca sou triste Obrigada prima, pelo teu talento Mesmo os amigos do palco, hoje o represento Que eu sinto por ti, vai, 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 vai Que eu sinto por ti Vai, 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 vai Que eu sinto por ti Vai, 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 vai